Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, Natália. Gente, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui pra mostrar algumas novidades que chegou nesses utensílios de casa. Eu vou começar aqui mostrando esse secador de salada, gente. Olha só que lindo. Esse secador de salada, ele tá custando R$ 21,90. Gente, ele é bem grande. Deixa eu ver se tem aqui. Tem os litros. Ele é R$ 2,800. Gente, muito bom esse secador de salada. Pra você que gosta de secar sua salada, ela vai já secar. Isso aqui é de ótima qualidade e também super eficiente. Meninas, também chegou esses rodinhos papia. Tá custando R$ 3,90 a cada. Eu tenho nessa cor e tenho também na cor preta, que eu vou estar mostrando daqui a pouquinho pra vocês. A gente também tem jogos de copo a partir de R$ 12,00. Tem esse da Amazon. Tem um da Maracatu, que é R$ 14,90. Tem também esse outro aqui, que é um outro modelinho. Vai mudando os valores, vai mudando também os modelos dos copos, tá bom? Tem esse de R$ 14,90. São uns copos de ótima qualidade também. E tem esse prato de vidro. Pela manhã tinha bastante, agora já tem menos. Ele tá custando R$ 7,90 a cada. Ele é um prato fundo, gente. Olha só. Muito legal. Meninas, aqui também, continuando o vídeo pra vocês, tem essa lixeira de pia, que também é nova. E chegou essa linha nessas cores. Esses utensílios que eu tô mostrando pra vocês é da Plazútil, tá bom? Esse lixeirinho de pia tá custando R$ 18,90 a cada. Eu tenho nessa cor disponível. Ela levanta, assim, dos lados. Tem essa partezinha superior aqui do lado, pra você tá segurando a lixeira. Chegou aqui também. Esse utensílio. Escorredor de talheres. Olha só, gente. Que interessante. Muito legal. Pra você que tem o escorredor em casa e usa bastante talher, tem esse aqui que é adicional pra você tá colocando na sua pia. Tem esse daqui que eu achei bem interessante, ó. É... Porta cubiertos. Porta... Porta cubiertos. Perdão, gente. Enrolou aqui. Porta talheres. Olha só. Bem interessante. Dá pra você tá colocando na mesa. Na hora do seu jantar, do seu café da manhã, você coloca os talheres no meio da mesa. Bem interessante. Você não precisa colocar. É exposto, deitado. Você pode colocar eles tudo em pezinho, assim. Fica bem legal. E aqui do lado tem esse daqui. Meninas, continuando o vídeo aqui pra vocês. mesmo se o carro não caiu aqui atrás. Não consegui segurar. Por isso que eu pausei o vídeo. Esse daqui vai ser pra colocar o detergente e a buchinha. E aqui do lado tem esse aqui, porta detergente, que vai ser avulso. Que daí você coloca a buchinha aqui, gente. Olha só. E tem o suporte pra pôr o detergente. Chegou esses produtinhos nessas cores. É um tom de bege, marrom clarinho. É uma cor bem bonita. Pra você que gosta de cores mais delicada. Esse daqui é ótimo, gente. Aqui do lado tem esse daqui que é um escorredor. Esse escorredor, ele tá custando R$ 6,90. Esse esporta aqui, que eu não falei o preço pra vocês. Esse tá custando R$ 12,90. Que é o com suporte pra pôr o detergente. E esse daqui tá custando R$ 5,90, tá, gente? E o porta talheres pra pôr na mesa ou onde você achar interessante aí na sua casa. Tá custando R$ 11,90. Meninas, continuando mostrando aqui pra vocês. Tem esse esporta-bolo. E acredito que esse aqui sirva pra colocar queijo. E pra você que faz bolo pequeno também, serve pra tá colocando pra não deixar exposto. Ele vem com a tampinha, tá bom? Tem esse maior, que tá custando R$ 15,90. E tem esse menor de R$ 5,90. E com essa super novidade, gente, copo acrílico por apenas R$ 6,90. Meninas, eu amei esses copos aqui. É bem interessante. Pra você que tem criança em casa, é ótimo. É um copo de acrílico. Tem aqui também essas outras vasilhinhas que são menores, que você pode tá colocando porções na sua mesa. Tá custando R$ 3,90 cada. E também tem esse maior, que custa R$ 6,90. E com essa outra super novidade, meninas, olha só isso aqui. Que coisa mais linda. Essa taça aqui, acrílica, não é vidro, tá, gente? Parece ser vidro, mas não é vidro. É copo acrílico. Copo não, né, gente? Taça, porque é maravilhosa pra isso. Tá custando R$ 9,90. E tem esse daqui, que é mais fininho. Essa taça mais fininha. É acrílico também. Gente, é incrível. Parece ser vidro, mas é acrílico. Um acrílico muito bom. Tá custando R$ 7,90 esse daqui, tá, meninas? E aqui ao lado, tem esse... esse potinho. Fechamento Cierro Hermético Vedação de Borracha. Gente, esse pote, ele tá custando R$ 17,90. R$ 7,90. Porta mantimento, gente. Eu achei esse aqui muito lindo. Muito lindo mesmo. E a qualidade dele é excelente. Esse daqui também, ele é no acrílico, não é vidro. E esses produtinhos, eles são todos da Plazútil, tá, gente? E aqui do lado tem essa Bobonieri maravilhosa. Pra você tá colocando em vários lugares da casa. Pra você que gosta de docinhos. Pra você que recebe visitas. Pra ter na sala. Isso aqui sempre é muito legal, gente. Chega uma visita na sua casa, você tem essa Bobonieri na sua sala com doces. É maravilhoso. E também, aqui ao lado, tem mais esses potes com fechamento hermético, gente. Que no caso, ele tem um... o fechamento mais vedado. Eu vou tá abrindo aqui pra vocês darem uma olhada. É bem interessante. Olha só, meninas. Abri aqui pra vocês. Estarem dando uma olhada. Esse pote, ele tem uma borrachinha. Pra tá vedando super bem o seu pote, tá bom? Eu vou tá mostrando aqui as instruções que tem e como que ele deve ser usado, gente. Olha só. Transparente com... é... como é vidro, tá? É... modular e ampilhável. Vedação de borracha. Trava... trava fechamento seguro. A temperatura que ele suporta é de 10 a 60 graus Celsius, tá, gente? Ele não vai no micro-ondas, não vai no lava-louça, mas esse daqui ele vai no freezer. Tem as instruçõezinhas aqui. Sempre antes de você abrir seu potezinho, você pode tá olhando as instruções e adequações que ele tem, tá bom? Tem esse daqui, que é aqui 500ml. E tem outro aqui do lado, que já vai ser um pouquinho maior. Deixa eu tentar fechar esse aqui. Daí eu já mostro os outros pra vocês. E esse daqui, gente, a tampa dele, é... já é um pouquinho mais mole. Aí tem essa borrachinha e o acrílico é só essa parte de baixo, tá? A tampa dele já é um pouco mais mole. Daí aqui, meninas, vai ter esse outro porta-mantimento. Olha só, conserva os alimentos por mais tempo. Gente, muito legal esses potes. Esse daqui, ele já vai ter um... um tamanho maior. Deixa eu tentar ver aqui o... Ele tem 1 litro e 200ml. Tem esse outro aqui também, que já vai ser bem maior que esse do lado que eu mostrei pra vocês. no caso, tem esse menor, o médio e o grande. Esse daqui, ele tem... deixa eu só verificar aqui... ele tem 1 litro e 800ml, gente. Esses potinhos, tem aqui as instruções. Ele não vai no micro-ondas, não vai no lava-louça e não vai no freezer. Já esse aqui tem as 3 instruções de onde que vai o... de onde que ele pode está indo, tá bom? E aqui do lado tem também esse outro, que ele já é compridinho, já é um pouco diferente, gente. Olha só. Esses potinhos são maravilhosos, sem contar que a cor dele combina com tudo, gente. E ele é acrílico também, olha só. Esse daqui tá custando 15,90. E já tem esse outro, bem maior, ó. Que custa 19,90. Esse aqui eu acredito que cabe até os macarrões, gente. Olha só. Pelo tamanho, ele cabe até macarrão. 19,90. Tem o pequeno, o médio e o grande. Esse médio, ele tá custando 16,90. E aqui do lado tem esses potinhos também que já mostrei pra vocês. Tá a partir de 2,90. Tem ele nesse tom. Esse daqui também. E tem esses aqui que são todos branquinhos, gente. Pra você que gosta de fazer marmita congelada, esse daqui é excelente. E ele também tem a pressão pra tá fazendo o fechamento, tá? Esse tá custando 8,90. Meninas, isso aqui que eu achei maravilhoso. Porta-tempero e tem também esse outro de sal e de pimenta. Gente, olha só que coisa mais linda. Essa aqui é uma foto que tem neles, mas olha eles aqui atrás. Gente, eu super amei esse daqui. É um kitzinho de tempero que daí já vem com... Vai com sal, um negócio de sal, um potinho de sal, perdão. E o de pimenta. Esse daqui, os dois tá custando 7,90. E tem também esse outro kit que custa 9,90. Pra tempero. Gente, maravilhoso. Pra você que gosta do Mickey, esse daqui super indico. Tem mais outros potinhos do Mickey, aqui. Esse daqui custa 4,90. Esse daqui é avulso, tá? Tem esse maiorzinho vermelho. Tá custando 6,90 a cada. E tem também esse outro compridinho que custa 8,90. E meninas, com essas outras novidades aqui que eu super amei, eu vou levar o meu. Essas caixas organizadoras. Gente, olha só que maravilhoso. Pra você que trabalha com crochê, com costura, essas caixas organizadoras...